Você acha que o Japão é um país maravilhoso? Vou te contar algumas coisas que podem te deixar chocado. Será que você conhece o Japão? Tenho certeza que pelo menos por fotos ou filmes já tenha visto algo a respeito desse país tão excêntrico. O Japão é conhecido por ser um país fascinante, com uma cultura rica e única. Mas a realidade pode ser bem diferente. Como assim? Calma que eu te conto. Fique conosco neste vídeo que vamos te mostrar alguns fatos e curiosidades sobre o Japão que tenho certeza que te deixará assustado. Se você um dia for visitar o Japão, irá se deparar com algumas coisas bem estranhas por lá. É claro, o local é um dos países de primeiro mundo, com alta tecnologia e desenvolvimento em várias áreas, uma economia estável, um país extremamente limpo e organizado. Tem uma cultura que valoriza a extrema cordialidade com o próximo, a honestidade, a honra e o respeito acima de qualquer coisa. Mas olha que incrível! Essa honra exagerada pode ter consequências na sociedade. Durante o tempo, a honra tem sido considerada com um valor fundamental na sociedade japonesa, tendo influenciado diversas áreas como a política, a economia e as relações sociais. Mas de onde veio essa obsessão pela honra? Durante séculos, no Japão, é mantida a cultura samurai e o código de conduta, buchido, que enfatizam a lealdade, a coragem e a honra como virtudes supremas que vêm desde os tempos antigos. Mas essa honra é tão valorizada, que tem consequências negativas e pode levar a comportamentos prejudiciais, como a grande pressão social para a aceitação de toda e qualquer imposição social ou governamental. Assim como o excesso de trabalho, e o pior, muitas pessoas tiram a própria vida em prol da honra em que devem manter, ou por não conseguir lidar com toda essa pressão. Mas não para por aqui, não saia do vídeo que muita coisa aqui ainda vai te surpreender. Vamos continuar com alguns costumes e leis bem estranhas que você deve seguir restritamente se estiver neste país. Mas antes, peço que curta o vídeo e se inscreva em nosso canal. Por que isso? Algumas das tradições e costumes japoneses podem ser considerados estranhos ou polêmicos para quem não está acostumado com eles. Por exemplo, no Japão a tatuagem é proibida para quem mora lá, pois são muitas vezes associadas com a máfia japonesa, conhecida como Yakuza. Por essa razão, algumas áreas públicas como piscina, praias e hotéis proíbem a entrada de pessoas com tatuagens visíveis. Olha esse tema polêmico. Em muitos países o fumo é permitido em áreas públicas ao ar livre, mas no Japão isso é ilegal. A proibição de fumar se estende a calçadas e ruas movimentadas, o que pode ser surpreendente para visitantes de países onde o fumo ao ar livre é permitido. E pra você que é fumante, acharia estranho estar no Japão? E pra você que não fuma, gostaria que no Brasil fosse assim, sem ninguém perto de você fumando? E no trânsito, como dirigir no Japão? As leis de trânsito são rigorosas e fortemente aplicadas. As multas por infrações de trânsito são altas. E as penalidades para motoristas que cometem crimes, como dirigir embriagado, podem incluir longos anos na prisão. Além disso, os pedestres também são responsáveis por seguir as leis de trânsito e podem ser multados por violações, como atravessar a rua fora da faixa de pedestre ou atrapalhar algum motorista de alguma forma, também são multados com altos valores se sujarem em locais públicos. No Japão, tem-se um costume muito estranho de comer fazendo muito barulho, para muitos um sinal de falta de educação. Mas para eles, o barulho da comida sendo bastigada indica que a refeição está saborosa e se você não fizer isso, estará sendo mal educado. Outro costume bem estranho são os banhos públicos, conhecidos como onsen. São muitos populares no Japão. Em um onsen, os visitantes compartilham uma banheira de água quente, muitas vezes sem roupas. Embora possa parecer estranho para os visitantes ocidentais, os banhos públicos são uma parte importante da cultura japonesa. Tá bom, pelo menos eles tomam banho. A cortesia excessiva para alguns visitantes é agradável, para outros nem tanto. É muito comum mostrar muita cortesia e respeito pelos outros. Isso pode incluir reverências exageradas e respeito pelos mais velhos, mesmo em situações casuais. O que vou te contar agora com certeza vai te surpreender. Talvez você não saiba, mas quando você era criança, cerca de 80% dos desenhos que você assistia eram produções japonesas. Algumas décadas atrás, os japoneses ficavam atrás apenas das produções da Disney. Os animas japoneses se tornaram uma forma de entretenimento popular em todo o mundo, com um público cada vez mais amplo. E na verdade, ainda estão em alta até hoje. A evolução dos animas japoneses desde os seus primórdios até a atualidade, incluindo os seus primeiros desenhos animados, sempre teve forte influência na cultura japonesa, porém sempre foi extremamente aceito por todos os públicos de diferentes culturas. Outra coisa que pode te deixar chocado, se um dia for ao Japão, é a excêntrica culinária do país, que é famosa por sua variedade, sabor e apresentação. No entanto, há muitos pratos no Japão que podem parecer estranhos ou até mesmo repulsivos para as pessoas de outras culturas. Mas segundo eles, muitos desses pratos exóticos fazem benefícios para a saúde, como um dos mais populares. O fugu, um peixe que contém uma toxina que pode ser fatal e você pode morrer se não for preparado corretamente, mas que também é considerado um prato que tem propriedades medicinais se consumido na medida certa. Um fato interessante que talvez você não saiba é que as moradias populares no Japão são extremamente pequenas, verdadeiros cubículos onde muitas vezes nem tem divisão de cômodos, e isso para as famílias inteiras viver. Mas por que isso acontece em um país de primeiro mundo, com uma excelente economia? A verdade é que no Japão as cidades são densamente povoadas e a população tem um alto custo de vida. Para enfrentar esses desafios, muitas pessoas optam por viver em moradias pequenas, que segundo eles são projetadas para serem eficientes e funcionais, maximizando o espaço disponível. Claro, uma questão de honra em prol do melhor para a sociedade como um todo. Mas pesquisas apontam que isso tem gerado um problema para muitos que vivem nessa situação, pois como a tendência de moradias pequenas reflete uma mudança cultural em relação ao consumo e ao estilo de vida, tem implicações sociais como a solidão e a falta de espaço para receber visitas, o que tem levado muitos a desenvolverem problemas psicológicos e até mesmo depressão por viverem em condições assim. Mas vamos voltar a falar de algumas coisas mais sérias e problemáticas do país. O Japão é conhecido por sua forte cultura de trabalho e educação, e isso se reflete nas longas horas de estudos que os estudantes japoneses dedicam todos os dias. O sistema educacional japonês é um dos mais duros e rigorosos do mundo. A carga horária pode chegar até 12 horas de intensos estudos, e isso ainda não inclui os deveres que são levados para serem feitos em casa, o que leva muitos estudantes a não terem nem tempo de dormir insuficiente. A cultura japonesa valoriza em excesso a educação e a excelência acadêmica, e isso se traduz em longas horas de estudos e pressões. A pressão social e a concorrência no mercado de trabalho podem influenciar ou obrigar os estudantes a se dedicarem intensamente aos estudos desde cedo, mas isso traz consequências negativas para esses jovens, prejudicando a saúde mental e física. Além disso, os estudantes são fisicamente punidos nas escolas e também em casa, caso não frequentem as aulas regularmente, sem atrasos ou não alcancem as notas estipuladas. A pressão por parte das escolas e dos pais são tantas, que levam a um desgaste mental e emocional devastador. Há relatos de muitos jovens que tiraram a própria vida por não suportarem isso. Assim como muitos adultos que precisam enfrentar longas e exaltas horas de trabalhos longe de suas famílias. Existe um problema sério que afeta a sociedade japonesa. Um problema que vem sendo ignorado pelo país, mas que infelizmente vem crescendo cada vez mais e de forma assustadora. O alto índice de pessoas que tiram a própria vida. De acordo com as estatísticas, o Japão tem uma das maiores taxas desse problema do mundo. O que leva a esse alto índice? São fatores como a pressão social e cultural, altas expectativas familiares e sociais, jornada de trabalho extenuante, o que com muita frequência leva aos problemas de saúde mental e depressão. Você vai ficar absolutamente chocado com essa informação extremamente polêmica que eu vou te contar agora. A situação é tão extrema que no país existe um bosque, chamado Bosque da Morte, onde as pessoas vão para esse local tirar a sua própria vida. O governo, juntamente com as autoridades locais, tentam intervir nos últimos anos. Espalham por todo o local cartazes de autoajuda, contatos telefônicos de autoridades e profissionais da saúde. Autoridades japonesas também patrulham o local para identificar potenciais suspeitas. A estratégia consiste em ficar de olho nos visitantes, que chegam desacompanhados. Estudiosos ressaltam a complexidade do tema em ver motivos diversos. Se a solidão costuma ser a causa principal da depressão entre os idosos, os mais jovens enfrentam dificuldades em lidar com o estresse e insegurança financeira. Segundo os dados de 2010 da polícia japonesa, 57% dos que tentaram tirar a vida naquele ano estavam desempregados e não sabiam lidar com a vergonha disso. Enfim, o problema é gravíssimo, mas também muito difícil de ser solucionado, pois o próprio país tem a tradição de ver esse ato como uma questão de honra para a pessoa e sua família. Para eles, é melhor que a pessoa tire a vida do que enfrentar a desonra e não cumprir os seus deveres junto à nação. E você, o que achou da cultura japonesa? Já conhece ou tem vontade de conhecer esse país? Por que acha que tantas pessoas tiram suas próprias vidas? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo!